Suponhamos que você veja uma pessoa que está muito acima do peso. Se eu lhe perguntasse, como você acha que ela chegou a esse estado? É possível que você dissesse, provavelmente não faz exercício e consome muita porcaria. Bem, a mesma coisa acontece com a concentração. Se você não consegue manter a concentração por mais de 5 minutos, se agora está com vontade de mudar para outro vídeo, você está quase na mesma situação. Mas não é o seu corpo que não está saudável, e sim a sua mente. Se você quer mudar isso, só precisa cuidar da sua mente da mesma forma que você cuidaria do seu corpo para ficar em forma. Duas coisas fundamentais devem ser feitas. A primeira é exercitar a sua mente com regularidade da mesma forma que você faz quando vai à academia e precisa levantar peso para ter mais força física. Se você quer aumentar a força da sua mente, você deve se obrigar a fazer algo que exige muita concentração e energia mental, como ler um livro, estudar, trabalhar, escrever ou treinar alguma habilidade. Atividade depende de cada pessoa, mas a regra de ouro é a seguinte. Para treinar a sua concentração, você deve usar qualquer coisa na qual seja difícil para você se concentrar. Quando decidir com qual atividade irá treinar, você deve calcular qual será o nível de esforço usado para esta tarefa. Digamos que você decida começar lendo um livro. Use um cronômetro para medir quanto tempo você lê até que sinta muita vontade de pegar o celular ou de fazer qualquer outra coisa. Quando isso acontecer, pare o cronômetro e anote o tempo. Esse é o seu nível de concentração atual. Escreva nos comentários para que eu saiba o seu nível. Estou curioso. Agora que já sabe qual é o seu nível de concentração, comece a exercitar a mente. É preciso separar algum tempo por dia para treinar a sua concentração, assim como separar tempo para ir à academia. Você tem que tentar repetir esta tarefa cinco vezes todos os dias e deve tentar aumentar aos poucos seu nível de concentração atual. Então, se você já quer fazer outra coisa depois de cinco minutos de leitura, tente ler por cinco minutos e meio ou seis minutos. Depois disso, pode descansar um pouco e usar o celular por um ou dois minutos, assim como quando você descansa entre as repetições dos exercícios na academia. E aí volte a ler novamente. E repita o processo ao menos cinco vezes. Faça isso todos os dias. E no final da semana, volte aqui e diga qual é o seu nível de concentração. Ou seja, meça quanto tempo você consegue ler sem sentir vontade de fazer outra coisa. Se fizer um treinamento constante, o número aumentará gradualmente com o tempo. Também seria bom trocar a atividade de vez em quando. Em vez de ler, você pode tentar se concentrar enquanto estuda ou escreve. Ou se você quer realmente treinar os músculos da concentração, pode tentar resolver problemas de matemática. A melhor maneira de treinar os músculos da concentração é adotar um hábito que faça isso automaticamente por você. Por exemplo, eu não preciso separar um tempo para ir todos os dias à academia mental, porque costumo escrever durante mais ou menos três horas todos os dias. Escrevo por 30 minutos, depois faço uma pausa e começo a escrever de novo. Basicamente, com este hábito, estou treinando e mantendo saudáveis os músculos da concentração. Isso é algo que você deve considerar quando chegar ao nível de concentração de ao menos 10 minutos, porque neste ponto já será capaz de fazer algo produtivo. A segunda coisa que deve fazer para melhorar a concentração é melhorar sua alimentação. Com o nosso corpo, consumimos comida, e com a nossa mente, consumimos conteúdo. As comidas gostosas, com muitas calorias e açúcar, são as porcarias do mundo físico. Isso significa que os fragmentos de conteúdos curtos, superestimulantes e divertidos são as porcarias do mundo mental. Tudo bem se divertir com isso de vez em quando. Pode até fazer isso todos os dias. Mas se você só consome isso, seu período de atenção será de segundos. A fonte principal dessas porcarias são as redes sociais. Segundo estudos, as pessoas passam somente 10 segundos em cada publicação do Instagram. O mesmo acontece em outras plataformas como Twitter, Facebook, TikTok e Reddit. Todas elas têm conteúdo para ser consumido em segundos. Isso acontece até com o conteúdo mais longo, como os vídeos do YouTube. Mas neste caso, o problema está na estimulação. Muitos dos vídeos virais têm bastante edição, efeitos sonoros e mudanças de cena a cada 5 segundos. Vemos estes vídeos por causa da estimulação que geram. Nosso cérebro libera cada vez mais dose de dopamina, o que faz que queiramos ver mais, enquanto diminuímos a nossa capacidade de nos concentrarmos em coisas menos estimulantes. Então, o que devemos fazer é consumir conteúdos longos e com pouco estímulo visual. Um bom exemplo são vídeos educativos, como os TED Talks e entrevistas. Este tipo de conteúdo tem um ritmo lento e abrange poucos temas durante todo o vídeo. Por isso, é uma boa opção para a sua dieta mental. Outros tipos de conteúdo, como audiolivros, post em blogs, podcasts e documentários, também são bastante saudáveis. Então, você deve garantir que consumirá conteúdo deste tipo diariamente, para melhorar lentamente até que chegue a ser pelo menos metade do conteúdo total consumido. Mais uma vez, tudo bem usar as redes sociais todos os dias, mas é preciso equilibrar consumindo o conteúdo mais saudável. Outra coisa importante é que você, quando estiver vendo algum conteúdo, tente não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ver as redes sociais no celular enquanto assiste a uma palestra TED equivale a comer um bolo enquanto come uma salada. Não ajuda em nada. Quando você estiver consumindo conteúdo, você deve se esforçar para terminar o que começou. Crie o hábito de ler uma matéria completa, ver um vídeo completo e ler um capítulo completo. Isso te ajudará a treinar os músculos da concentração, inclusive fora da academia mental. Isso é tudo. A solução para melhorar a concentração depende de quanto você treina os músculos e também do tipo de conteúdo que consome todos os dias. A verdade é que não existe atalho. Como não existe atalho para perder peso, é uma batalha diária. É mudar seu estilo de vida. Espero que este vídeo ajude você. Por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem ligado. Obrigado.